Nesta quinta, que tal este ritmo? Adorei! Você quer diversão? Se liga no papo! Não pensa que você é um escritor de biografias não autorizadas? Esse cara sou eu! Aqui só tem figura! Pra semana tem que ter alvará e prese de grima! Não entendi, mas adorei! Olá! Só tem doido aqui, né? Só tem maluco! A praça é nossa! Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT! Nesta quinta, 15 para as 11 da noite!